E quem veio participar da nossa entrevista de hoje, gente, é o doutor Paulo Mafra, ele que é gastroenterologista. Muito boa tarde, doutor. Muito boa tarde, boa tarde aos seus pesquisadores. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Muito obrigado. Doença celíaca, né, doutor? Vamos lá. Primeiro explica pra gente o que é essa doença, que a gente confunde muito com a intolerância ao glúten. Eu acabei de descobrir que não é a mesma coisa. A doença celíaca é uma doença, então, que tem uma base genética e que você acaba desenvolvendo uma doença autoimune que vai lesar a parede do seu intestino, né? Então, você tem uma enteropatia ligada à ingestão do glúten. Tá, e ela é exclusivamente genética, você não vai contrair ela ao longo da vida. Não, não. Então, você tem dois tipos de gênesis, né? O HLA-DQ2 e o DQ8, que são típicos dessa doença. Então, quando você não tem esses genes, as vezes você tem doença celíaca é quase zero. Tá. E aí a gente escuta muito falar também das dietas, né, do tratamento em si, que é não comer o glúten e tal, não consumir, não ingerir o glúten. Mas ela tem cura? Ou a pessoa tem que fazer dieta pro resto da vida? É, a cura é fazer dieta pro resto da vida, né? Então, a gente sabe que o fator que ajuda a desencadear é a ingestão do glúten. Muito presente no trigo, no centeio, na aveia, nos alimentos que derivam dessas substâncias. Então, quando você ingere esse alimento, ele causa uma reação no teu intestino que vai levar a uma lesão da parede do intestino, ele atrofia. Com isso, você acaba perdendo a capacidade de absorver inúmeras substâncias, vitaminas, sais minerais, alguns tipos de alimento, incluindo a lactose, às vezes. Então, é muito comum o celíaco também ser intolerante à lactose. Não por ele ser primariamente intolerante à lactose, mas por causa da doença celíaca. Da doença. Mas não necessariamente precisa ser os dois. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Muitas vezes, quando ele recupera a doença celíaca, ele volta à normalidade em relação à lactose. Por ser uma doença genética, a doença já começa a se manifestar ali nos primeiros anos de vida ou não? Pode ser que mais na vida adulta? É. Não, você pode fazer o diagnóstico tanto na criança quanto no adulto. Então, o sintoma na criança tem um quadro clássico, às vezes com diarreia, distensão, dor na barriga, dor abdominal, crescimento lento da criança, algumas alterações neurológicas, enfim. E é isso que você vai usar para o diagnóstico. No adulto, você pode ter esse tipo de sintoma também, mas você pode ter outros sintomas variados. Por exemplo, dor de cabeça crônica. Você pode ter algum exame de laboratorial, algumas enzimas do fígado, no exame de rotina alterados. Você pode ter sintomas gerais que você... Anemia, por exemplo, deficiência de ferro que você está investigando e não sabe a causa. É muito comum os pacientes, às vezes, passarem por vários médicos até que você consiga fazer o diagnóstico. Até porque esses sintomas que você comentou, doutor, eles podem ser uma série de outras doenças e aí acaba dificultando muito o diagnóstico. É verdade. A gente brinca muito que o sintoma da doença celia é que é como um iceberg. O que você vê é um décimo do sintoma, porque 90% é esses sintomas variados que a gente não consegue caracterizar a doença. E aí, qual que é a gravidade disso? Já que tem que cuidar tanto com alimentação, fazer essas dietas, a que ponto a pessoa celíaca ela pode chegar? Problemas de saúde mesmo? Então, como a gente estava conversando, quer dizer, além de ter esse fator genético, você tem uma doença imune. Então, você produz anticorpos contra essa substância do glúten, várias partes do glúten. Então, para o diagnóstico, a gente usa muito o quê? O sintoma clínico, a queixa que você vai lá no consultório para a gente poder investigar. A gente usa os anticorpos. Então, você tem o anticorpo antigliadina, antiandomísio, o antitransglutaminase tessidual. Os nomes são... Nomes complicados? Mas, enfim, são vários anticorpos que você usa para ajudar no diagnóstico. E, mediante a positividade desses anticorpos, você faz uma endoscopia e biopsia a parede do seu intestino. Justamente para você ver se você tem aquela atrofia, aquela lesão da parede que eu estava te falando. Então, o diagnóstico você monta com essas coisas, né? Como eu te falei que o produto anticorpo é uma doença autoimune, você pode ter uma associação muito maior com outras doenças autoimunes. Doença autoimune da tireoide, tireoidite, você pode ter doença autoimune como diabetes tipo 1, doença autoimune, enfim, de outras origens, né? E, além disso, você tem um risco aumentado de alguns tipos de câncer, principalmente o linfoma. Aí, a gente já vê a importância mesmo de cuidar com essa dieta. De cuidar da doença. Então, a doença não é só uma doençazinha que, como a intolerância à lactose é, que é apenas uma intolerância, mas todo o tecido está normal. Não. Na doença celíaca, você tem lesão do tecido, você tem toda uma doença de vá, não é só no intestino, de todo o organismo. De todo o organismo. Mas dá para dizer que, fazendo a dieta correta, né? Indicada pelo médico, enfim, fazendo todo esse acompanhamento, dá para dizer que o celíaco pode levar uma vida normal. A maior parte do celíaco responde muito bem à dieta. Então, você normalmente começa a dieta isenta de glúten e aí tem que ser isenta de glúten. Zero glúten. Zero glúten. E aí, 3, 6, até 1 ano, você vai tendo uma melhora progressiva. Então, você compara, às vezes, a biópsia do início do tratamento com o final. É normal a biópsia feita depois. Os anticorpos somem. Então, quer dizer, sim, você pode dizer que você controlou a sua doença, né? Não pode ficar se expondo novamente ao glúten, porque aí você estimula todo o processo novamente, produzir o anticorpo novamente. Todos os sintomas novamente. E aumenta o risco, então, de fazer as outras doenças. Tá certo. Doutor, agora, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa. A gente fala muito de... Hoje em dia, você vai no mercado, você vai em estabelecimentos comerciais, enfim, restaurantes, lanchonetes, e a gente vê muitos alimentos sem glúten e sem lactose. E aí, muita gente acaba optando por esse alimento. Verdade. Mas o glúten, ele é ruim para quem tem a doença celíaca ou a intolerância ao glúten. Para quem não tem essa intolerância, não tem esse problema, a falta do glúten, ela pode trazer alguma falta de nutriente para o corpo? Pode fazer algum tipo de mal para o organismo? Ótima pergunta. Acho que esse aqui é o tema do momento, né? O fato de você ter uma pessoa normal e não ingerir glúten, com certeza, carrega alguns problemas. Então, tem uma entidade recentemente descrita que é a sensibilidade ao glúten. Então, você é sensível ao glúten. Você não tem doença celíaca. Mas até para você saber se é sensível ao glúten, você tem que fazer os anticorpos, que são todos negativos, então o teu exame de sangue é normal. Você faz a endoscopia, a tua biópsia de intestino também é normal. Às vezes, só com infiltrado de osinófilos na biópsia, uma característica desse tipo de alteração e mais nada. Então, nesses casos, a retirada do glúten parece que melhora bastante o sintoma e aí teria uma indicação de você retirar. Teria que afastar também uma coisa que a gente chama de alergia ao trigo, ou alergia ao glúten, que é o aumento de IGE, que aí é uma alergia alimentar. Os pacientes são normais e que não têm nada disso, que eu te falei de sensibilidade ao glúten, não tem nada disso. Tem alguns trabalhos mostrando que aumenta o risco de outras doenças por abrir mão de ingerir o glúten. Então, talvez o melhor conselho seja, se você tem alguma intolerância ao glúten, na ingestão desse tipo de alimento, procura o teu médico, teu médico clínico, teu esterologista, para que ele faça essa triagem e você não vá no bojo das dietas da moda, porque você pode ter algum problema por causa disso. Por não ingerir o glúten. E ser uma pessoa normal que não quer ingerir o glúten. Exatamente. Respondido, então. Doutor Paulo, obrigada pela sua participação no Mais e até a próxima. Obrigado.